Olha, a Julia só entrou nessa porque você puxou o tapete dela e da mãe. Não! Ela entrou nessa porque ela é sua filha. Isso tá no sangue. Cala a boca! Marga! Marga! Não fala da minha filha! Não fala da minha filha! Não tem nada! Eu te mato, você mata!